Qual é, rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Gamer e estamos de volta com o final da série que já estava na hora de finalizar, certo? Inclusive eu estava aqui rondando aqui esperando começar o vídeo e acabei achando uma coisa muito interessante, acho que ninguém nunca viu isso, está vendo isso aqui? É só uma mancha, aí aqui a intensifica um pouco, aqui já não tem, aqui também não, e aqui fica mais forte ainda, e aí se você olhar com uma mira, por exemplo, olha com a sniper, você vai perceber uma parada bem estranha, tem uma caveira aqui, mano, vocês estão vendo isso aqui, uma caveira? E eu não sei se dá pra ver muito bem, eu não sei se vocês conhecem também o filme excelente dos inocentes, Silence of the Lambs, ele tem essa moth, a moth é a mariposa que tem na capa do filme que é representada, clássica, clássica, capa, parece muito aquela moth, que era uma mariposinha que fica, inclusive outra coisa, isso também parece pra mim um rosto aqui no meio e aqueles, também aquele negócio que o psicólogo usa, né? aquele bagulho, aquelas manchas pra ver o que que tu enxerga, mas foda, isso é só uma informação, assim, com a atenção uma mancha minha, tipo, é, por aparelho ali, né, enxergar coisa, rosto nas coisas e tal, ou não? Então, de repente, então vamos lá logo, pro que nós fazemos, pro que nós fazemos de melhor aqui, certo? Matar e se puder viver, e, acho que, se não me engano, no episódio passado eu disse que esse episódio aqui ia ser foda, e realmente vai? Apesar de que você tá na dificuldade normal, não quer dizer nada, esse clono aqui é repleto de zumbis infectados, zumbis não, infectados, é, Instaladores, vermes, ou baiacus, é, shhh, eu quase corri, ele tá ali, ó, um, verme, aí tem ali, ó, um, dois, três, quatro, infectados, ó, aquele ali, achei um instalador que tá andando, andando, O que que a gente faz aqui? A gente pega essa porra aqui, ataca ali Não matou, não matou Agora a gente taca água fogo nele Tá que mata Não matou Som tá bem alto Ai, ai, ai Pra mim, pelo menos, resgaste Eu espero que pra vocês não estejam tão altos. Nossa, isso aqui é poderosa. Deixa eu só baixar um pouco o meu headset. Que eu acho que eu não vou conseguir ouvir muito o que eu vou falar, né? Então, isso é uma parada muito legal. Inclusive, eu tenho jogado bastante o multiplayer desse jogo, então... Eu estou me gostando, então em breve eu vou fazer os vídeos também, como eu já disse aqui, certo? Vou deixar assim, acho que tá bom. Vamos lá então, vamos continuar. É, melhorou bastante. Ela vai muito altos. Vai, Ellie, mete bala. Ai, caralho. Beleza, matamos. Pegamos um munição aqui do... O bagulhete do... O bagulhete do... Do lança-chamas. Faz um tempo que eu não jogo também. Minha mira também tá... Bem ruimzinho, né? Mas eu vou tentar... É... Ficar com um pouco cuidado com o tiro, porque agora no final vai ter... É... Não, não. Agora nessa parte vai ter zumbi pra cacete. Infectado pra cacete, então... Tem que tomar cuidado com as munições. Eu não tenho tanto assim como eu queria ter. Então, vamos tomar cuidado com isso também. E não acabou não, tá? Não acabou não. Isso não tá nem no começo. Tem muito ainda pela frente. E eu vou matar cada um deles, porque eu gosto... De matar... Esses caras. Certo? Então, vamos andar com o nosso revólver aqui. É, eu já corri, já fiz cagada. Eita, errei. Solte isso, desgraçado. Eita, errei. Eita, errei. Eita, ferro. Eita, ferro. Eita, ferro. Eita, ferro. Eita, ferro. Eita, ferro. Eu não vou deixar mais esse machado aqui. Porque eu quero, uma hora eu vou ter que trocar, né. Então, assim, isso acontece. Vamos... Eu tava tentando guardar esse machado, porque é só um hit kill. Inclusive, com as melhorias... O que é isso? São muitos! Eu sei, vamos continuar. Vou fazer uma coisa aqui. Bomba, claro. Molotov também. Vamos, vamos. Sim, eu vou fazer. Eu vou fazer por enquanto, porque por enquanto é bastante. Então, sem problema. Olha, eu sei que tem... Inclusive dá pra passar por eles despercebidos, né? Mas eu não quero. Inclusive também dá pra matar eles sem os outros virem. Acho que não pode ligar a luz. Tá vendo? Ih, eu droppa mais munição. Não pode chegar muito perto demais, então... Beleza. Então ele bota a flechinha. Esse aqui não droppou nada também. Agora aqui... Opa. Aqui também na frente tem mais e mais e mais e mais. Ali fora o que eu quero dizer. Ali, ó. Aquela outra partinha que a gente viu ali no meio é o mesmo caminho. Então... De qualquer jeito a gente vai ter que ir por aquele lugar. Porque aqui tá cheio de instalador, de ver... Inclusive... Eu acho que nas escalas normais... Também tem dois vermes. Eu não sei se tem dois aqui. Mas tem. Tem dois. Olha lá. Um tá parado... Não. Espera. Não, tem dois sim. Um tá parado, não sei por que. E o outro não. O que a gente vai fazer? Claro que a gente vai atacar a porra do cocotão lá. Vamos atacar aqui. Taca mais um. Não foi tão... Não foi tão bom a vida. Isso. Pegou bastante agora. Agora a gente tenta atacar neles. Vai. Aí, pegou. Pegou no cara. Ai, morreu. Ah, pegou. Ah, pegou. Aguantado. Agora que a gente tá com pouca flecha e não vou pertenente muito gastá. Vamos usar esse aqui. Porque isso aqui é uma bosta. Eu não vou nem parar isso aqui. Vamos fazer isso aqui então. Vamos atacar aqui. Vamos subir aqui. Agora aqui a gente faz assim ó. Taca fogo. Ah, não pegou. Agora, pegou. Agora, pegou. e já acabou tudo expectado sério o louco foi rapidinho eu achei que ia demorar o louco cara que pegamos tudo já mano foi boa estratégia em strategia eu fui benzão em achei que ia demorar mais tempo ainda mas o mais rápido que eu pensei o sorte né que aí vai ter mais gameplay gameplay para a gente a gente ia jogar mais coisa para a gente ver aqui é a parada seguinte aqui inclusive se você quiser por exemplo fugir é modo mais difícil tal aqui é mais complicado a fugir sem eles tiverem matar um outro e passar direto mas é difícil eu já consegui uma vez ou duas e uma inclusive uma delas eu tava aqui né levantando a l e um vermelho viram ali mano deu tempo certinho de eu devem empurrar a caixa e pular mas no momento que você pula lá em cima é como se você passasse de um checkpoint algo assim então aqui em cima eles não vão atrás de você mais e desistir você assim como ele caminhão lá atrás já só os indícios em aparecer é se você descesse ali eu fiquei dando um tiro ali no antes de começar o vídeo né o outro seja para ver se é acionava eles mas não uma cuidado a água parece profunda se tiver uma coisa embaixo eu também não quero saber porque eu quero só ir tudo vai para o bagulho logo logo beleza aqui a gente tem que ver mergulhar passar por debaixo de novo pela água mais uma vez uma interação com a água por mais que seja pouca é mesma coisa aqui eu acho que tô vendo alguma coisa a emoção é seguir hoje você também tem que não nossa você tem uma pedra mano é uma pedra que tá com um brilho bizarro carai que bizarro isso aqui é bizarro mesmo beleza a missão pega aqui vamos ver ah ah é até parece até parece que ninguém tá vendo você se mexer filhão e ninguém tá vendo esse cara se mexer e a lá e o ar que ele tá visto da ti não vai adiantar nada se eu vou gastar munição não é preciso da ele ué quando sei qual era ele pode vir não e rapaz a é preciso a verdade que esse ídios esqueci que ela não nada ela precisa disso aqui ó a escada e até rimor beleza vou deixar a escada a onde aqui é aqui a faixa amarela bem evidente e a droga aí não o de diabo e aqui e aí ela sobe vai ganhar aqui eu acho que não tem nada não inclusive talvez tem um quadrinho é era que eu pensava não não é um quadrinho é mais razo aí ou um quadrinho bem aqui é a catália ali e agora desce é que tem um nível maior e agora a gente só precisa da ela é aqui e aí e isso a gente tem um buraco na círcula né porque e aí até parece que o que você quer atirar na certa pela círcula tem uns buraquinho na seca da para tirar do seguinte tem um buraco não é um bis a tirar Eu não posso esperar que essas coisas serem exterminadas. Eu estou bem mostrando aquilo que eu achei. Inclusive aqui tem vários itens. E se você for burro, tá? Tem uma porta aqui do lado. Se você for perto, com verdade. Se for burro, você vai esquecer. E ela tem que usar faca. Eu não sei se tem faca que sobra, eu acho. Muito bem. Tem cheio de coisa aqui também. Ah, flecha, flecha, munição, auto, flecha de novo. Tá cheio. Ó, suplementos. Até hoje eu não sei se é suplemento ou é suprimento. Eu me confundo direto. Aqui tem coisas também pra caramba. Ó, cheio de bagulho. Fazer uma faca. Fazer um Molotov e uma bomba. Falta no alto. Beleza. Uma explosiva aqui faltava. Agora a gente volta. Só que eu tinha medo desse aqui fechar. Eu não lembro. Mas acho que não. Fechando. Vamos trocar inclusive pra a nossa arma. Outra. Beleza. Vamos fazer uma das últimas modificações. Essa é uma das últimas portas fechadas. Se não a última. Não lembro agora. Vou fazer as modificações que a gente precisava fazer. Primeiro aqui. Eu esqueci. Perfurador de polícia vai ser muito importante. A capaça. Ah, isso aqui, né? Pô, mas tem pouca engrenagem. Tudo bem. A gente economiza. Ou não. Não, eu vou economizar. Porque eu vou economizar pra pegar um pouco mais depois. Para algumas armas mais importantes a gente vai precisar usar do que essas pequenas. Entre aspas. Ei, olha. Aí está. Hospital. E ali mesmo. Mas agora a gente tem que passar por um mineco. Um mineco de puzzle aqui. Não é um puzzle. É um... Não se mexa. Não vou a lugar nenhum. É... Pelo nome, assim... Ah, é um puzzle. Não. É tipo... Você... Eu não acho que isso aqui seja considerado um puzzle. Eu acho que isso aqui é mais um... Uma coisa pra você quebrar a cabeça. Apesar de que puzzle em português é um quebra-cabeça, né? Mas... Ah... O sentido não é esse. O sentido é você procurar um jeito... É... De se locomover. De encontrar uma saída usando objetos de interação no mapa, né? É... Com caminhos diferentes. Com rotas diferentes. Com usos de coisas diferentes. Realmente você tem que quebrar a cabeça em algumas partes. Você é novo, inclusive. Nem tanto. Esse jogo não é tão complicado. Então... Tem muito problema em relação a isso. Mas... O conceito de quebrar a cabeça é pra achar soluções. Não... No sentido de... De ser um puzzle... Né? Complicado. Que você resolva assim... Como... É um conhecido em vários jogos por aí. Você conseguiu! Ok. Vamos. Nada pro outro lado. Eu... Pelo menos eu, né? Eu não considero isso como um puzzle. Eu acho que você é mais um... Um jeito de você tem que achar o seu caminho. Agora... Isso aqui é... Parece que é só isso, né? Não! Olha esse puzzle! Manos. É incrível que só puzzle acontece quando eu não gravo vídeo, cara. É incrível, velho! Essa puzzle acontece quando eu não gravo vídeo, mano. Nunca aconteceu isso. Mano, ele ficou caindo. Aí ele encostou no... No... No palete. No palete? que acontece né até hoje não sei se é palitinha acho que é palitinha essa porra aí e morreu velho cara morreu que gostou essa porra que só ele pode cair cara é muito ele poderia ficar em cima mas como aconteceu afundar sabe a porra não morreu ficar preso é tosco demais e aqui parece que acabou o tal do puzzle né mas não agora a gente vai nós vamos é a e aí nós vamos esperar ele e é jogar a escada para gente não e claro que nem tudo são flores né então a droga ou não quebrou a parede e agora l agora a gente faz assim ó a gente dá a volta em tudo que a gente fez agora se bota a escada aqui mano eu juro que demorei um uns 10 minutos para resolver essa porra quando eu primeiro iniciei esse jogo não só esse vários outros mini puse é mineco de puzzle lá acho que nem um mini-puzzle é considerado esse é um mineco uma imitação de puzzle um pseudo-puzzle a gente vem aqui a gente dá toda essa merda nessa volta e aí a ai ai e aí e aí a ss jogueira por esses cano e aí e a gente vê aqui aí 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 teve uma vez que eu pulei de volta que eu esqueci a escada aí tu pega a escada é uma ideia aí eu vim aqui Bota a escada, desço com ela, desço eu e uso como um ponte, sacou? Boa ideia. Ah, entendi. Boa ideia. Boa ideia. Pronto, agora a gente passa. Tranquilo. Pronto, aí, acabou. Mineco. Mineco de puzzle. Deixa que eu vou na frente, e você me segue. Mas nem tudo são flores, meus amigos. Olha o bagulho rangendo, olha que nervoso. Ok. Vai, pula. Você vai me pegar? Peguei você. Vamos sair dessa merda. Eu acho que quer dizer, eu pego você. Não peguei você. Se eu peguei você, era o momento que ele pegou ela. É um erro de tradução. Não, não. Talvez, pode ser da própria dublagem. Ou da... Do áudio de chinelo. Não, não. Agora? Ai, cara. Segura. Ai, agora tem que andar. Ai, vai, vai. Eu tenho que estar criando. Ei. Acontece-se! Não acontece-se. Peguei o caminho! Fique Very Cópito Laca de Gol O effectively refém Kenny Beleza�� господ installation They're a bell Of course! O cavaleiro tá vendo agora foi bem tipo óbvio se pá aparece na tua tela piscando machucou assim cuidar a gente não sabe se são esses momentos você aperta que apertam os botões para contar uma ação uma batalha pelo assim olha aqui quando acalteada eita o boneco bugando e eu vou morrer sobe filha da mãe e aí oi oi ae oi 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 e a nossa cima ela não tá respirando falei mãos para cima porra vamos ele bem-vindo às vagalumes Arlene desculpem pelo não sabiam quem vocês eram ela tá bem levaram ela de volta você veio até aqui como conseguiu foi ela ela lutou como louca para chegar aqui talvez fosse o destino perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país e praticamente perdi tudo então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la e talvez seja o destino você não precisa mais se preocupar com ela vamos cuidar de eu me preocupo só me leve até ela tá você não pode ela tá sendo preparada para cirurgia como assim cirurgia os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação por isso ela é imune quando for removido poderão fazer engenharia reversa criar uma vacina uma vacina mas ele cresce no cérebro sim achou outra pessoa não tem mais ninguém olha aqui você vai mostrar onde o que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei eu conheço ela desde que nasceu e prometi a sua mãe que cuidaria dela porque vai deixar isso acontecer porque não depende de mim nem dela e não existe outra opção e aí tá continue dizendo essa mentira para você mesmo e tirem ele daqui se tentar alguma coisa atirem e não desperdice esse presente de ou e não a gente ainda não está só e e e e e e Me dê uma desculpa. Para onde? O que você está fazendo? Continue andando. Mandei continuar andando. Onde é a sala de operações? Não tenho tempo para isso. Onde? Caralho. Onde? No último andar. No fim do corredor. Caralho, mano. O Joe está puto como nunca ficou puto antes. As coisas que você faz por amor, né? O puto bandista, ele está aqui. Bem, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E eu quero não fazer o vídeo muito longo. Espero que não tenha ficado muito longo. Se você gostou, inclusive, deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo. Vídeo quase todos os dias. Sem lábios por enquanto. Né? Estamos voltando com o canal. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado que você assistiu. Segue-me nas redes sociais. Twitter. Arroba. Arqueiro de Gamer 3. Está na descrição. Ok? É isso aí, pessoal. A gente fica no próximo vídeo. Provavelmente no final do vídeo. Quem sabe? Ou não. Fique aí para saber. Acompanhe a série para saber o que vai acontecer. Se você não sabe. Se você sabe, você me acompanha. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Eu fico por aqui. Vocês ficam por aí. E tchau, pessoal. Fui. Yeah! Tchau!